Então, ensinou-se na escola e continua muitas vezes sendo ensinada uma ideia de que os africanos e os indígenas contribuíram de forma muito específica com comida, com música, com questões, com aspectos culturais, com palavras soltas. Mas isso está errado. Os africanos e africanas que chegaram ao Brasil, eles foram responsáveis pela formação do Brasil, pela civilização do Brasil. Da mesma maneira, em Minas Gerais, os africanos não podem ser vistos com uma história separada de Minas Gerais. A história dos africanos e africanas em Minas Gerais é a história de Minas Gerais. Por muito tempo, os africanos foram a maioria da população. Africanos e africanas foram a maioria da população. Então, não existe uma história dos negros em Minas Gerais. Existe a história da formação de Minas Gerais por homens e mulheres africanas e africanos que chegaram a Minas Gerais com marcados pelas suas diferentes culturas, suas diferentes tradições e suas diferentes civilizações e que impregnaram isso e que trouxeram isso e fizeram com que esses elementos compusessem o que a gente chama hoje de história mineira. É por aí que a gente tem que começar pensando, não como contribuição, mas como formação. Aqui eu gostaria de enfatizar esse aspecto. Eu não diria que africanos e africanas e seus descendentes, que são a população negra atual, eles não foram os colonizadores como os portugueses. Eles não chegaram com o projeto de submissão, de sujeição e de exploração da população local, porque eles foram escravizados. Mas eles chegaram como povos que civilizaram. Minas foi povoada, foi civilizada, foi formada pelos africanos. E esse ponto tem que ser trabalhado nas escolas, esse ponto tem que ser trabalhado pela mídia. Porque se a gente não tocar nesse ponto fundamental, a gente vai continuar sendo uma sociedade extremamente racista e excludente.